Eu sei que eu não sou autor nem de requerimento, nem de projeto. O projeto é da mesa e o requerimento é dos líderes. Deputados e deputadas, o nome dessa proposta aqui é lei da mordaça. É impedir que os vice-líderes que não tenham uma relação de aproximação com o presidente da casa possam falar. É isso. Deputado Moroni Torda, vossa excelência que é um parlamentar altivo nas suas defesas, só vai poder fazer uso da palavra se o presidente da casa autorizar. Deputado Daniel Coelho do PSDB, a mesma coisa. Só se o presidente da casa autorizar. Deputado Stedley, deputado Luiz Lauro, deputado Tadeu, a mesma coisa. Só poderá falar quem tiver autorizado expressamente pela presidência da sessão. Isso é mais do que um erro. Isso é uma tentativa de calar os deputados federais. E eu vou ler para os senhores. É o que está escrito na proposta. Fica condicionada a autorização da palavra do vice-líder ao presidente da sessão. Isso é um verdadeiro absurdo. Eu tenho certeza que a gente vai derrotar essa matéria. Dialogando ontem com vice-líderes que são mais de 100 dos mais diversos partidos. Eu tenho a convicção que essa matéria não vai prevalecer, independentemente da origem ideológica do partido a qual os vice-líderes estejam filiados. Nesse momento, nós vamos derrotar essa proposta. Primeiro, já é um equívoco procurar calar os vice-líderes. Segundo, colocar isso sob autorização do presidente é um absurdo maior ainda. Terceiro, colocar essa matéria para ser votada como urgência, garantindo que não vai haver um debate sobre esses itens, é um terceiro equívoco. Deputados e deputadas de todos os partidos, vamos derrotar essa lei da mordaça, que é sim uma iniciativa do presidente da casa. Deputados que não fazem uso da tribuna no plenário, mas que as fazem comissões, cuidado! A partir de hoje, quem é vice-líder não terá o direito de fazê-lo, porque o que vale para o plenário valerá para as comissões. Nós vamos derrotar esse requerimento. Hoje, o Parlamento Brasileiro, independentemente de diferença partidária, vai dizer um não ao arbítrio, vai dizer um não a essa que é a lei da mordaça parlamentar. Deputado Rodrigo Maia. Sr. Presidente, ouvir...